Música Meu nome é Marcos, tenho 21 anos, trabalho no Projeto GAS, Grupo de Apoio Social e Celeridade, trabalho no Ação e Cidadania e trabalho no Fica Vivo. Porque os três em si são parceiros. Eu dou aula de percussão e aula de artesanato. Música Eu vivo o social. Na verdade, eu vivo ele. Eu tive várias propostas para poder estar saindo do social. Só que eu vejo que o meu foco é um foco diferente. Porque como eu moro na comunidade, eu quero ajudar os meus moleques, os meninos da minha comunidade. Entendeu? Igual tem muitos meninos da minha comunidade que é, tipo assim, sofrido pra caramba. Então, procura o máximo, motiva. Música Eu faço a diferença aqui, porque como eu sou liderança jovem da minha comunidade, eu faço a diferença em termos. O moleque não poder ir por parte do crime e ir fora. Porque o crime oferece muita coisa. Você vê um bandidinho andando com o pé, tênis pé de um, pé de outro. Tênis 700 reais, um pé de um, pé de outro. O cara já tem dois. E no outro dia ela anda com dois diferentes de novo, o cara já tem quatro. Então já, tum, o cara tá de moto. Os caras ficam vendo. Então, o meu lado social é pra tentar motivar o menino a ver que lá fora ele não precisa não. Eu falo, pô meu, se você trabalhar, estudar, você vai ter tudo que eles têm, sem precisar de por correr da polícia, ir fora, sem precisar daquilo tudo. Eu sou tipo um espelho. Se eu errar, eu vou levar 562 alunos errado também, entendeu? Se um dia eu virar pra um lado, eles todos vão virar, entendeu? Então o foco mesmo é poder estar ao máximo trazendo pra cá. Quem ele faz? Capoeira, artesanato, artes plásticas, balé, axé, percussão, silk screen, street dancing. Faz o foco deles todos aqui, futebol lá, tum. Só aqui, que a gente deixa ele com a cabeça mais cheia. Eu gosto de ser da periferia, então o que eu faço, o que eu faço, eu faço de amor mesmo. Adoro o que eu faço, por ser trabalho social e eu vivo social, eu vivo a periferia, entendeu? Poder estar incentivando a minha comunidade. Eu moro aqui, minha família mora aqui, eu vou crescer aqui, entendeu? Sem sair daqui, meu lugar é esse, entendeu? Se eu for crescer, a gente vai crescer tudo, a galera nossa é toda junto. Vamos juntar os palitos, vamos montando e todo mundo que tá com a gente assim, ó, vai ter que subir junto. A gente vai um ajudando o outro. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho